Fabiano Ogueira ou Oruz? O Oruz, ele atrapalhou a vida do goleiro Wanderlei que vem muito bem no gol do Santos, vem fazendo partidas incríveis e eu espero de verdade que o Tite comece a avaliar melhor esse goleiro. Com relação ao jogo, pouco mais de 7 mil torcedores da Vila Belmiro, eu acho que venceu a ousadia, eu falei isso após o jogo, o Luxemburgo foi mais ousado do que o Levir Kup, o Levir demorou uma eternidade para fazer a primeira mudança, que foi o Vladimir Andantes que entrou, já o Luxemburgo não, o Luxemburgo não foi covarde, jogou o time para cima, 3 substituições, queria vitória de qualquer maneira, tinha um monte de gente cornetando o Luxemburgo lá, o que já era esperado também, aquela torcida que fica muito próxima ao banco de reservas da Vila Belmiro, enfim, venceu quem foi mais ousado, o jogo não foi de alto nível não, foi um jogo cansativo de se ver, né, foi um jogo cansativo de se ver, então venceu quem foi mais ousado e quem foi mais ousado dessa vez foi o Wanderlei Luxemburgo, que não está morto, está fazendo um bom trabalho no time do esporte em Recife e parabéns ao Luxemburgo, parabéns ao esporte pela vitória, péssimo para o Santos, porque é um time que sonha com o título, não pode perder dentro de casa e principalmente com um zagueiro como esse Fabiano Ogueira, meu Deus do céu, não sei como que ele veste a camisa do Santos Futebol Clube, Wanderlei. Meu caro Mauro Betting, Santos e Ponte Preta, perdão, Santos e Esporte deu o professor Luxemburgo. Pois é, Wanderlei, pela primeira vez na história o esporte conseguiu vencer o Santos na Vila Belmiro, né, na Vila Belmiro, deixar muito claro, o Beto Sade estava bastante empolgado, mas Beto, foi na Vila Belmiro, o esporte já havia vencido o Santos antes, já, várias vezes na Ilha do Retiro, enfim, ganhou até em Campo de Areia lá na Ponte, pode ter vencido, o Beto falou que era um pequeno detalhe sem significância, destacar que era na Vila Belmiro, de fato, foi uma grande vitória, uma atuação do esporte, que foi brilhante, como também, é claro, não foi a do Santos, que perdeu duas, pelo menos duas grandes chances das cinco, que não foram muitas da equipe do Levir, uma do Kaique, que se livrou da bola à frente do Magrão, e a outra desesperadora do Gemota, que não só perdeu o gol, mas perdeu a bola do gol na segunda etapa. Não foi um grande jogo, as alterações do Wanderlei foram felizes, por exemplo, a aposta no Osvaldo, mas ele ganhou uma doação do Nogueira, né, temos o melhor do Wanderlei e o pior do Nogueira, no Santos Futebol Clube, evidentemente, o Wanderlei que depois de cinco jogos e oitenta minutos sem levar gol, na infelicidade do Nogueira, que seria a reserva do Nogueirópolis, acabou saindo o gol da equipe, o taxista, o garçom, o barbeiro, o jornalista esportivo, esses profissionais que sabem sobre tudo e tem as soluções do planeta, mas infelizmente o Nogueira não é a solução, é um problema seríssimo na zaga do Santos, que ainda vai ter um retorno do Gustavo Henrique, vai ter do Luiz Felipe e vai jogar melhor. O problema é que na Vila o Lucas Lima não jogou tão bem e foi muito cobrado por isso, e quem vier jogando muito bem, como o Bruno Henrique e Copete, não jogaram, os gols que o Kaique fazia não foram feitos e o resultado dá para dizer que é normal. É um esporte que pode evoluir e o Santos que deu uma paradinha, mas normal entre tantas equipes instáveis do Brasil.